Engenho de açúcar é o nome da grande propriedade agrícola destinada à produção do açúcar e derivados. Quando imaginamos o engenho, pensamos sempre no Brasil colonial, tempo dos escravos e lavoura arcaica. Mas os engenhos continuam em plena atividade e hoje tem técnicas modernas de plantio e produção. Um bom exemplo está na cidade de Areia, na Paraíba, a 120 quilômetros de João Pessoa. Saímos cedo da capital paraibana e subimos a Serra do Alto Brejo, passando por cidadelas de origem centenária, até chegarmos à pequena cidade fundada em 1846. Essa relação dos engenhos aqui é fundamental porque é uma grande fonte de renda. Nós temos do pequeno engenho a uma grande indústria já, hoje em dia, consolidada no mercado nacional e mundial. Dos quase 100 engenhos que a areia abrigou entre meados do século XIX e a década de 1960, restam hoje apenas 27. A história dos engenhos está intimamente ligada à história do Brasil e do Nordeste como um todo. Aqui na Paraíba, na cidade de Areia, o engenho bujari, um dos mais tradicionais do local, conecta a história da cidade com o campo. O bujari, no século XIX, foi uma propriedade de café. Como o Brejo era o maior produtor de café da Paraíba, em 1930, quando aconteceu uma praga e todos os cafezais foram dizimados, o bujari começou a produzir cana-de-açúcar, e aí também cana-de-açúcar destinada à fabricação de cachaça e de rapadura. No processamento da cana, o melado vem antes da rapadura ou mesmo da cachaça. O processo manual passa pelo trabalho dedicado de um mestre e de vários ajudantes. Eles percebem o ponto, limpam meticulosamente os resíduos de cera e bagaço e transformam o que tiram da colheita do canavial na barra açucarada ou na tradicional cachaça que conhecemos tão bem. A cachaça, como você sabe, ela nasceu na senzala e por muito tempo ficou na senzala, né? Com preconceito, a própria igreja proibia bebida alcoólica, só se podia tomar vinho, porque vinho era o sangue de Cristo. Vinha do vinho, mas outras bebidas alcoólicas eram discriminadas. A cachaça hoje, ela está sendo bebida em todos os locais. Em todos os casamentos hoje, aqui no Nordeste, tem cachaça. Agora, a qualidade da cachaça melhorou consideravelmente. E esse trabalho, a gente tem que tirar o chapéu pra Minas Gerais. Então, Minas Gerais foi quem deu esse pontapé. Então, cachaça hoje, existem cachaças de boa qualidade, que não faz diferença a nenhum outro uísque portado. Bem, nós falamos do bujari, falamos de cana, de açúcar, falamos do processo de fabricação da rapadura, falamos do processo de fabricação da cachaça. Agora, nós vamos à parte melhor, vamos degustar aquilo que nós fabricamos, que é a cachaça. Então, eu quero oferecer a vocês um pouco da cachaça bujaria. Tchau, tchau. 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 Tchau.